Bom dia meus amigos, olha aí, fiz esse peso aí com essa latinha de pêssego, aí enchi de concreto as duas, as quatro, aí enchi de um lado, esperei secar, entendeu, aí eu pus esse ferrinho no meio enchi desse lado aí ó, esperei secar, virei, enchi do outro lado, aí enchi o outro lá tá pesando aí 5 kg viu galera, cada pézinho desse aí, cada braço, então é isso aí galerinha depois eu vou mostrar lá, estou mostrando aí o vídeo aí como que ficou o meu braço aí é isso aí gente ó, dois pesos, é isso aí ó, latinha de pêssego, vocês vão ver aí como que ficou o meu braço aí que eu tô fazendo todos os dias, olha aí galerinha ó, aí ó, aí deu um pouquinho de músculo, olha lá, aí tira aquele negócio meio mole atrás do braço, entendeu, isso aí ajuda ó, vai lá atrás ó, tá vendo, gostei meu braço tá ficando na hora aí, tô gostando, todos os dias faz um pouquinho, é isso aí galerinha, valeu, até mais, Deus abençoe a todos, paz a todos, tchau.